Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback Concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no som, pica, pica, ron Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Pra que tão ganha, cê trata tudo deem Cê tá meio estranho, Harry Potter Ainda complicado, não tem que acabar Você ramelou, por isso que o cabelo foi raspado Ah mano, sério que cê vai falar essa parada Veio me desafiar pra mandar só rima manjada Porra mano, eu nem tenho o que eu tenho pra falar Ai me ajudou, vai comigo Eu aqui tenho que rimar Toda vez ele fala rima manjada, pode crer Olha meu currículo de batalha Deixa eu te dizer, uns já ensina, vocês vão aprender Tá, tudo bem, olha o seu currículo Não adianta nada se cê fica só fazendo um papel que ridículo Porque, puta, eu falo aqui em 2020 Chegou no nacional, desistiu no ano seguinte Desistiu no ano seguinte Agora eu vou rimar aqui, agora aqui no beat Você fala que eu sou palhaço na frase Deixa eu me vou dançar, eu vou botar o do aula E vou de dois a zero na primeira fase Eu tô de dois a zero, então terceiro E cê chegou pra mim e falou Cê ganhou no segundo Aqui cê fala uma palavra Cê diz que é terceiro, mas no fundo Cê não passa de um fraco, um vagabundo Esse cara acha que a casa é gaud Fazer que jogou de dois a zero E ele falou, eu assumo, eu tomei um pau Nos três rounds Aí é complicado Suavidade hoje é de fulho Verdade de três a zero no round Cê sente orgulho Ah, para, para, cê não sabe do que eu falo Pá, pra caralho E a sua carteira de trabalho Me pula independente do que aconteça Pelo nível da diba Deve tá mais vazio do que a sua cabeça Demorou Sem demora, vem, vem, vem Vem, 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 é nem pra parar o vídeo Vem, vai deixar rimando já Quem? Vem Ah, não, esse aqui é o seu E aí, você vai deixar, mano? E aí, vô? Esse é o Du Acha que é o MC Pose Ou esse pavelinho é o MC Pose Por quê? Tá difícil de enfrentar você Cinco anos batalhando e não vai aprender? Esse cara sempre fica se achando Mas sabe que você não transmite a realidade Perde o currículo lá no jornal Campeão estadual Observação Teve caridade P около Com o Uh 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 Certo Meditaridade Tudo bem Virar relíquia Mas também queria que o weBooks Tule Uma caridade assume Eu vou te dizer, eu fui pro nacional Você fez o que? Você fez o que? Entendi, é verdade Você sabe, mano, que você só tem mediocridade Porque você aqui não transmite a realidade E o Big Mike é um red-trick de caridade É melhor você parar o bruguês Ele é ruim Você sabe que eu sou esposa assim Eu sou levado pro investidor nacional Você é levado porque você joga com a prata Na verdade eu sou levado pelo estadual Você sabe dessa pinta aqui no ritual Você sabe, mano, que você é um espadachim A que nunca conseguiu ganhar de mim Nunca consegui ganhar de você, isso é mentira Eu tô ligado porque você é um puta pra ira Você tá ligado que isso é de mergueia Como eu sou um beijo, você leva de duplo Carregando o que não ceia Nada a ver Isso aqui você é um burro Mas eu esqueceu Entende nessa bagagem Na aldeia foi eu que paguei sua passagem Mas calma aí, parceiro O rap não tá em alta Não é só pra Deus Porque você vestiu o drive do peito na alta É isso, vamos todo mundo com Deus É isso, vamos todo mundo com Deus Obrigado.